O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistada a reitora da Universidade Veiga de Almeida, Maria Beatriz Balena. Oi, tudo bem, Maria Beatriz? Olá, tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso Agenda de Futuro. Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a Universidade Veiga de Almeida hoje. A UVA hoje é uma universidade que completa esse ano 50 anos e nós estamos absolutamente integrados à paisagem e à realidade urbana do Rio de Janeiro. De forma que a gente tenta, em torno de todos os cursos que são oferecidos na universidade, a gente tenta trabalhar exatamente com a realidade. E o que é a realidade hoje? É uma realidade em profunda transformação, em que o futuro profissional precisa estar muito ligado ao que está acontecendo, para que ele consiga não só oferecer respostas, mas também fazer perguntas. Hoje, um bom curso superior, seja ele qual for, é um curso que se preocupa em elaborar perguntas. Se a gente pensar o entorno que a gente vive, o Rio de Janeiro é uma sala de aula de portas abertas, né? É uma sala de aula em qualquer contexto que você olha. Se você olhar para a questão ambiental, para a questão da moradia, para a questão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento da cidade como um viés urbano, de locomoção, de vida pessoal, de sociedade. Então, a gente trabalha hoje as grandes questões, claro, do mundo, mas no microcosmos que é a cidade do Rio de Janeiro. E quais são os cursos oferecidos e o ambiente, né, de alunos? Quantos alunos temos hoje na Universidade do Rio de Janeiro? Hoje nós estamos com 35 mil alunos, entre presencial, semipresencial e à distância, que é uma modalidade que vem crescendo muito. A gente tem visto hoje, até pela função dos deslocamentos, né, que as pessoas estão optando por um pouco mais de flexibilidade nas suas vidas. Então, nós estamos agora com uma oferta grande no nosso portfólio de cursos que são híbridos, que são uma parte presencial e, geralmente, a parte presencial é aquela parte em que as aulas práticas de laboratório são mais frequentes, né? Os encontros com os tutores e professores também. Então, são aproximadamente 60 cursos, entre presencial 100% e virtual e híbrido. E, praticamente, nós temos todos os cursos da área da saúde, da área das exatas, da área das humanas, né, com destaque aí para a área das licenciaturas, que é uma grande necessidade, né, das escolas. E, para o ano que vem, a Veiga vai estar oferecendo um curso de medicina, vai ser o primeiro curso de medicina da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, em que a gente vai ter aí uma proposta de formação de um médico integralista, um médico que é aquele, o conhecido médico da família e um médico também voltado para observar as questões de saúde coletiva e urgência e emergência. Nos últimos anos, a gente passou aí pela pandemia da Covid-19 e ela se impôs como um grande desafio para a educação de uma maneira geral. Na Universidade Veiga de Almeida, como foi lidar com o desafio da pandemia? Foi bem complicado, embora a Veiga, a gente já tenha, a gente teve uma nuance do que vinha por aí, né, eu tinha voltado recentemente de uma viagem aos Estados Unidos, eu voltei dia 27 de janeiro e já previa algumas coisas acontecendo já, tanto na China como algumas discussões já nos Estados Unidos. De maneira que em fevereiro, a própria Universidade, nós reunimos o Conselho Universitário e vimos que as coisas iam piorar. E foi muito interessante porque a gente demorou só uma semana para fazer essa virada, a nossa opção foi não vamos interromper os estudos, né, vamos dar toda assistência aos estudantes e aos professores para que eles consigam assistir às aulas de forma remota. E foi isso que nós fizemos, em duas semanas, uma semana nós viramos a chave e em uma semana a gente capacitou professores, estudantes, para que eles tivessem mais, né, mais vivência na plataforma virtual e em uma semana a gente já estava com as aulas todas. Eu brinco porque nós temos três campos no Rio de Janeiro e na pandemia nós viramos quase 30 mil salas de aula, né, que cada casa, cada residência se tornou uma sala de aula. Mas foi um período extremamente desaviador, por dois motivos. O primeiro, obviamente, que nós perdemos estudantes que faleceram vitivados e perdemos professores e funcionários. Isso nos deixou realmente muito tocados, né, e essa é uma falta de algo que a gente nunca mais vai poder repor, né, são professores, são estudantes, estudantes inclusive das áreas da saúde, que trabalhavam na área da saúde, já trabalhavam enquanto estudavam e isso para nós foi, assim, muito chocante. Nós fizemos todo um projeto, né, de acompanhamento das famílias e tal, isso nos marcou muito. E o segundo também que a gente precisa olhar para frente foi uma série de aprendizados que nós tivemos, né. A universidade aprendeu primeiramente a ser resiliente, que é mais do que ser resistente, né, a ser resiliente. Nós saímos melhores do que nós entrando. Nós aprendemos muito. Nós vimos que é possível fazer uma educação de qualidade utilizando a mediação tecnológica. Nós aprendemos que o trabalho remoto pode ser uma forma, né, de atender algumas expectativas de funcionários. Nós aprendemos que o tete a tete, o estar junto, é muito mais importante do que a gente pensava, né, e nós aprendemos também um tanto de empatia e solidariedade que é muito necessário, né, nos dias de hoje. A pandemia trouxe isso de uma forma muito mais acerbada, né, exacerbada. E isso, para nós, foi um aprendizado constante. Pensando nos próximos quatro anos, nos desafios que os nossos parlamentares vão ter aqui assumindo seus mandatos na Assembleia Legislativa. Quais, na sua opinião, devem ser os temas e as agendas necessárias para a gente promover o desenvolvimento do Estado do Rio? O Estado do Rio precisa reagir drasticamente, né, porque a gente está perdendo posições, assim, a cada ano. E eu me preocupo muito com essa questão da industrialização e, consequente, criação de novos postos de trabalho. O Rio tem um potencial imenso, tem um povo muito bacana, tem um ambiente de negócios muito importante. E o Rio é altamente sedutor. Então, eu acho que, para esses quatro anos, seria muito importante que a gente pensasse também em três grandes linhas, né? A primeira linha, do turismo sustentável. Reposicionar o Rio, não mais só como a cidade do samba, do carnaval e do futebol, mas como uma cidade que leva a sustentabilidade, né, que trabalha questões sustentáveis. Trabalhar um pouco um turismo menos invasivo, menos predatório e um turismo mais sustentável. Explorar as nossas belezas naturais, gente, o que é a nossa floresta da Tijuca, os nossos parques, a praia, sabe? Então, eu acho que uma grande linha seria um repensado turismo, sabe? Eu voltei recentemente de uma viagem ao Egito e como eles levam a sério o patrimônio que eles têm lá, levam a sério ao ponto de organizar toda uma estrutura turística que capta turistas do mundo inteiro. Acho que o Rio precisa realmente olhar para um turismo sustentável. E quando eu digo sustentável, eu estou falando do ponto de vista ambiental, mas também estou falando do ponto de vista da segurança, né? A gente que mora aqui no Rio, a gente sabe o quanto é complicado e difícil convencer as pessoas de que não é assim também uma guerra declarada, sabe? Mas acho que a segurança é um desafio, né? É um desafio muito grande, seria o segundo ponto que eu vejo como um grande desafio. E mais acho que existem soluções, existem sim algumas saídas. E o terceiro ponto é a industrialização do Rio de Janeiro, trazer para o Rio novas indústrias, né? Criar no Rio um ambiente empreendedor, um ambiente que seja capaz de fomentar tanto o empreendedorismo quanto a inovação. Eu acho que inovação e empreendedorismo são palavras que andam juntas e acho que é uma alternativa para o Rio, que já perdeu tantas empresas, tantas indústrias, para o Rio voltar a ser um catalisador de investimentos, especialmente investimento exterior. E eu acho que para isso a gente tem um ambiente tecnológico e universitário que favorece demais o apoio a essas iniciativas, né? Então acho que com esse tripé, né? Turismo sustentável, segurança e inovação, ser um polo de atração, de startups, né? Empresas inovadoras, que o Rio seja realmente esse polo. Acho que essas três linhas aí já dão quatro anos de muito trabalho, né? E acho que as universidades devem ser parceiras, né? De todas essas inovações, de todas essas iniciativas. Eu estou disposta e estou pronta para isso. Essa era exatamente a pergunta, né? Como a Universidade de Vegas de Almeida pode contribuir nessa agenda? Aposta que é uma agenda, de fato, né? Que olha para as vocações do Estado. Por que a gente precisa atuar com mais força? Olha, nossa, como eu comecei falando, né? Nós já trabalhamos uma área de aprendizagem simulando realidades. Então a gente já trabalha com algumas agendas que são mundiais, que a UVA é signatária do Pacto da ONU, das ODSs, né? Dos Objetivos do Século da ONU. E como signatária a gente já trabalha questões de sustentabilidade, questões de contra-pobreza, contra-violência, né? De promoção das comunidades. Então os nossos alunos, eles já têm essa agenda mais ou menos como um ponto de partida para as suas aprendizagens, em primeiro lugar. Em segundo lugar, através das nossas agências de pesquisa e dos nossos cursos, né? De pós-graduação, mestrado e doutorado, também já existe uma massa crítica com algumas propostas superinteressantes para essas áreas que eu estou me referindo, né? E, evidentemente, existe na Universidade Venda de Almeida um ambiente de colaboração, de diálogo, de discussão, né? Que a gente está superaberto a trabalhar de uma forma apartidária, porque o nosso partido é o Rio de Janeiro, né? O que a gente quer é que o Rio de Janeiro seja um Estado forte, marcante e que aproveite toda essa sedução que o Estado tem, né? Para que a gente possa também crescer junto com o Estado. É isso que a gente pensa. E a Universidade está de portas abertas para conversar, discutir, mostrar propostas, inclusive pesquisar novas alternativas, né? Outras necessidades que talvez estejam na cabeça dos parlamentares ou na agenda parlamentar e que a gente possa também se agregar e se juntar, né? A Universidade Venda de Almeida faz parte do rol de instituições que compõem o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, um órgão aqui da Assembleia, que está sempre focado, né? Através de suas câmaras setoriais, a discutir o desenvolvimento do Estado. Qual a importância, na sua opinião, de ter esse assento garantido, né? E participar desses debates e discussões? Super importante. Eu sou a pessoa que recebo esses e-mails, então eu sei bem as discussões, como que elas vão e tal. E a gente sempre manda para essas instituições pessoas específicas daquelas áreas. Então, quando foi sobre o turismo, a gente mandou. Quando foi sobre inovação, a gente mandou pessoas que estão trabalhando com inovação. Para nós, primeiro, é um privilégio, né? Poder estar dialogando tão abertamente, né? E tendo um assento tão privilegiado num conselho como esse, né? Então, acho que a LERJ está de parabéns em trabalhar, né? Com todas as matizes sociais para a discussão desses temas que são tão importantes. Para nós, é um privilégio, super bacana, e uma oportunidade de também colocar os nossos alunos em contato com a realidade do seu Estado, né? Então, eu acho isso uma iniciativa fabulosa. Beatriz, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, propondo essa agenda de futuro para os próximos quatro anos aos nossos deputados. Eu que agradeço, como eu disse, é um privilégio. Nós estamos de portas abertas para discutir todo e qualquer assunto com os deputados e em prol do nosso Rio de Janeiro. Aютem-倣a mais adeus. A âm掉 a pera Anytime- motor T engagement A âm Ian! Bêria! 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 Apa sãm... Bêria! Bears!